Música Retomadas as atividades do Grupo de Dança Alemã de São Leopoldo. O Grupo de Dança Folclórica Alemã da Secretaria de Cultura e Turismo iniciou as atividades de 2015 esta semana. A professora do grupo, Aline Metz, ressalta a importância do trabalho para a socialização e para o resgate da cultura alemã. Participar do grupo é maravilhoso. Nossa idade não dá para irmos a qualquer lugar. E aqui é muito bom, ressaltou a aluna Verônica Araújo. No grupo, fazemos muitas amizades, complementou Beatriz Piúma. De acordo com o titular da Secretaria de Cultura e Turismo de São Leopoldo, Francisco Weiman, o grupo deve participar de diferentes programações em eventos locais e também em outras cidades. A primeira apresentação do grupo deve ocorrer nas festividades da Páscoa, que acontecerão durante a Feira do Peixe no Largo Rui Porto, em abril. O grupo está atuando desde 2014 e tem vagas abertas para maiores de 60 anos. Delmarói Júnior para a TV São Leopoldo, uma emissora da Rede Comunidade de Televisão. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.